Voltei a jogar campeonato aí depois de 4 anos aposentado no cenário. Pra quem não sabe, eu jogava CSGO profissionalmente de 2018 até 2020 e voltei esses dias, pois eu fui chamado pelo Filim pra completar um campeonato da Fofúrias que tá rolando na Faceit e tudo, valendo uma premiação de eu não sei quanto, porque eu não me olhei, não olhei nada. Mas, rapaziada, a seleção conta com eu, o Hans, o Filim, o Senna e o Will. Cara, só a seleção, suco do cocô, o nome do time é Abre Duro. Isso, tá ligado o resto da frase. Tá aí, rapaziada, já que começamos o primeiro jogo chegando com dois pés na porta. Mas melhor que isso é você, cara, que vai deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos e vai acompanhar essa novela monstruosa. Relaxa que no final do campo nós temos uma notícia maravilhosa pra vocês, fechou? Então não perca essa sequência de vídeo maravilhosa. Filha, a Nesha Store tá com uma promoção cabulosa agora que você vai receber prêmios garantidos na sua compra. É só você conseguir atingir um dos 5 tias da Nesha e ao concluir a compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário da Nesha junto com o seu pedido. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses rifles aqui da imagem que estão passando. Já no Tia 5 são skins melhores ainda, cara. Tem até AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Dá pra melhorar? Dá pra melhorar, cara. Se você usar o cupom TARU na sua compra, você ganha um desconto cabuloso e fica despreocupado. O desconto não vai influenciar no Tia da sua arma, fechou? O Tia é do valor original. A Nesha é braba, não é? Então chega chegando. Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? 3,5, um A-requado e um B-requado. Bora. 3,5, um A-requado e um B-requado. Vamos ruxar pela esquerda, não B, tá? Bora, bora, bora. Um, dois, três e... Bora, vamos abrir. Pega. Bora, abre, guys. Abre, 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 toca a tira. Boa. Filho, tá tudo lá. C4 tá lá. Boa. B? Cara, eu vi 4 na minha tela, eu só tomei, filho. Não vai buscar aqui agora, não. Já era. Vontade for nossa. Fala de pistol. Filho, cuidado que o cara tá infiltrado na aí, viu? Falei? Tá janela. Tá vindo já. Tá close. Aí, ó, boa. Onde você vai fazer o seguinte? Você vai ruxar o meio e voltar. Você só pega, vê se tem alguém e volta. Tá ligado? Eu vou bagar pra você. Beleza, beleza. Posso bangar meio? Não, pra você não, pra você não. Vai lá. Entrou... Tem smoke aqui pra A. Palácio. Palácio. Palácio, hein? Mais palácio. Caiu um bom mesmo. Boa. Calma, Hans. Vamos no x, vamos lá. Tem rato, tá? Tem rato no tapete. Tem caverna, tem caverna. Beleza. Pega ele pra nós, Hans. Vão dominar, vão dominar. Ele voltou, Taruf. Voltou também. Ele voltou, foi determinado. Tá, ele tá... Tô mandando pra cá. Peguei aqui. Beleza. Tem pra A, viu? É forte A, é forte A. Pode ter cara pro meio aqui. Smogaram, smogaram CT, smogaram tudo já. Vou pegar uma pra A aí. Vou pegar uma pra A. Vamos HS. Segue o ish e bomb. Coloquei o fogo aí, mano. Tem falta. Não é smoke, boa, Taruf. Ah, não. Eles mocaram o janelão. Quer um bang e meio, se quiser. Tem meio. É só um. Ele bangou, deu a cara e voltou. Voltou, ele voltou pro TV. Não, tá ali na top mid ainda. Peguei a mão aí. Voltou o B, rato. Nossa, eu sabia que o cara ia abrir. Caiu no bait, mano. Tem um top mid ainda. Tá, cuidado bem, mano. Eu larguei a B, viu? Eu vou rotacionar. Eu vou pegar o palácio, calma. Tô voltando o B. Palácio voltou, palácio voltou. Desgravei o palácio. Desbloquei o palácio. Tá, vamos... Tem caverna. Filhinho, valoriza, valoriza. Eu vou pegar atrás de você, filhinho. É, bomba em palácio, mano. Abra, abre, filhinho. Ah, que mentira, o cara me matou o sério. Caiu, mano. Mais um bomb, mano. Caiu já, palácio. Tô, bora. Só vamos autovar, só, Hans. Tá. Smocou L. Smocou L? Nada rápido. Paguei B. Pagou B. Amor, fica na voa escondida, Hans. Não dá, ele. Passou um, Hans. Molotovou. Peguei. Peguei outro. Toma, só manda o bomb, guys. Caiu, caiu. Tá um bomb. Guys, só manda o bomb. Bomb B, guys. Bomba B. Meu Deus, eu pinei pra cá. Essa raid era ganha o nosso, guys. Valeu, valeu, valeu. Colocaram o dia que vai passar L rápido. Caverna, caverna, caverna picando. Vai passar L rápido. Cuidado L, tá? Tem caverna. Caverna Alpen. Nada L ainda. Não, esqueci. Ô, filhinho, não ruxa não, filhinho. Ó, aqui é um cagueira. Isso aqui é campeonato. O cara pune. Aqui é caverna Alpen. É bang pra abrir meio? Não, deve ter cara cravado. Tem B, tem B, guys. Tô indo. Tô com você aqui, hein. De a rota. Cuidado meio atrasado, cuidado Lurker. Vã? Chega só, mano. Esse quarto tá lá. Chega só, mano. Três, os três. Três lá, três lá, guys. Come bom, come bom, come bom. Ó, Alp Tapete. Boa, Will. Defusei, defusei. Tá vã, cuidado vã, cuidado vã. Cuidado vã, hein. É, tá vã. Tem aí. Se você gosta de aposta esportiva e quer apostar no seu time favorito, vou te apresentar a Parimet, uma das melhores casas de aposta esportivas no Brasil. E se você clicar no meu link que tá na descrição do vídeo e fizer um depósito por ele, você ganha 100% de bônus no seu depósito de até 1.500 reais. Então, depositou quinhentão, vai tá com 1.000 naquele jeito, fechou? Corre lá com dois pés na porta. Tá. Colocaram em janela, tá? Tem caverna, acho que é Alp. Tava parado. Esmolca caverna. Tá, não tem nada a ver. O motoro não vi que estava avançado. Vou limpar lá, sim. Vou picar a cabeça daqui a pouco. Acho que não é Alp isso, caverna. Caverna 1. Tá. Lega aí caverna. Colocaram todo errado aqui. Um atrasado, um atrasado, um atrasado, um atrasado, um atrasado, um atrasado, um atrasado. Tá, ignorei. Boa, filhinho. Uh! É atrasado o rato, pega isso. Cuidado. Atrasado o rato, o outro deve ser palácio. Eu pinei, cara. Tem um meio pro L, mano. É esse aí, esse é o atrasado. Esse quarto tava lá, viu? Ignorei. Esse quarto é minha aqui, mano. Peri, vai pro CT. Vai pro bomb lá. Fica lá na areia. Palácio. Ai, vai para ali, eu ligar. Ligação, ligação, última. Não tem como vir palácio ou caverna. É, diga ou jungle? Pega a minha arma, se você tem. Rápido no Boltz. Smokou L. Tô, tô virando, tô virando. Calmou. É, C4, C4, C4. Pode rodar, pode rodar. Ação, chega só mando bomb, chega só mando bomb. Só mando bomb. Buguei, buguei pra vocês aí. Peguei, buguei, buguei, buguei. Tudo. Ai, passou já. Peguei, buguei, buguei. Cheguei. Boa. Nossa, aqui é uma H&I no pé, isso cara. Tudo, tudo miado, mano. Porro chato, eu só dei de golzinho. Caralho, não sei. Pegamos rato, voltei. Vou cravar do meio aqui, top mid. Vou cravar rato, que provavelmente vai ter mais rato, velho. Eu vou ignorar top mid. Cuidado aí, Will. Caralho, tá aí. Vou largar rato, pegar meio. Vou pegar a caverna, velho. A caverna tomou tiro, varado. Eles atiram correndo. Eu tenho palácio também, cuidado meio, velho. Eu vou pegar a arma aqui. Só rushando essa platinha que você pega de lado. Peguei mais um, hein. Tem. Boa, do meu C4. Vou tomar a caverna. Cuidado, base. Se fosse eu, eu ia, mano. Pior que eles abem com medo, Hans. Eles abem descefando os ângulos. Achei que já perdi o respeito, já. Ixi, bagagem muito. Tô cego pra p***. Peguei meio, um. Mais um, meio, mais um, meio. Relaxou, relaxou. Mais um, mais um. Peguei todas as costas. Peguei, peguei, peguei. Tô carregando aqui. Caralho. Bora, bora, vamos abrir. Tava pra direita aqui, meu. Tô gravando a TV, viu? Olha errado pra nós, hein, meu? Eita, caverna. Já comeu. Peguei. O cara tá meio do nada. Tem até mais um. Aqui, eu acho. Pode dar palácio, calma. Pode passar. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche. Abre, abriu. Smoke. Eu acho que eu voquei o sanduíche aí. É. Eu acho que tinha Nilba, velho. Eu acho, tá? Olha lá, eu teimo. Nilba, comeu, comeu. Abre e mata a Hans. Mas tá de alp. É, os dois está aí, mas... É, sanduíche e tetris. Sanduíche e tetris. Ai... Estava de alp. Eu tentei achar uma arma pra eu trocar, mano. Então, vou comprar uma arma. Então, decente. O último round, eles fucharam da passada, hein. Tô no rato aqui, parado. Eu vou lembrar pra caralho, mano. Quando der 1 em 10, eu jogo. Aham. Esse cara sempre tá marcando aí. Eu sei, eu sei. Nossa, tá com cara ruim. Tá, eu vou pegar a costa. Pode ter tapete, viu? Vem cá, velho. Vou pegar a costa, calma. Um palácio na boca, mano. Nada meio, tropa. Pode ir. Tem que ir ao palácio. Já passou, já passou. Não, você mata não. Tô com costas. Tem a... Vamos matar todo mundo. Ele já era. Tem. Ele tá aí, ele tá aí, Taru. Eu vou pegar ele, vou pegar ele. Calma, calma, calma. Vai, vai. Pega ele aí. Cara, eu tenho uma ansiedade contra esses jogos, cara. Você é louco? Eu só quero rushar, velho. Vamos rushar, tropa. Ah, e eu gosto de jogar rushado, mano. Não gosto de ficar jogando parado, assim. Me dá uma costeira. Não, os caras não fazem nada. Eles smokam a janela, mas não domina meia. Não faz sentido isso. Abre meia, abre meia. Todo mundo. Vamos passar a liga de novo. Vai, vai, vai. Vamos vai. Só rushar. CT, viu? L. Ah, do bomb. Default, default. Vamos pegar default. Boa, pegou default. Eu coloquei... CT e L. Coloquei um L. Coloquei aberto. Vou pegar CT, calma. Peguei CT. Boa. Que moeda, hein? Foi não. É. É. Acho que vai vacar mercado. Nossa, alguém tomou um porradão. Mano, ele cagou. Ele virou no susto, mano. Põe a miraliga. Põe a miraliga, cara. Eu smokei a liga. Ligação, ligação. Esse cara tá... Ganela. Põe a Hans. Vou cair na faca? Ah, me beitou, Zé. Ah, eu vou buscar. Eu vou buscar. Volta aqui. Volta aqui. Tá na cadeira. Tá na cadeira. Algum lugar aqui. Ele tem que ter kit pra ele ter guardado. Porque não faz sentido. É, não faz sentido nenhum. Joga as smoke no ângulo ali que eu vou fazer. Isso é história. Eu vou fazer isso é história. Junta na caverna ali. Joga aonde? Joga a smoke aqui, ó. No meu pé. Já vai lá. Já vai, já vai. Já vai, já vai. Já vai indo, já vai indo. Só ruxa. Só ruxa. Só ruxa. Só vai, só vai. Só estoura. E como pro CT. Como pro CT, guys. Guys, tacaram o meio B. Como pro CT. Como pro CT. Como pro CT. Planta aí. Não, planta pro CT, filhinho. Não, planta aqui na... Foi mal. Nossa, peguei um pouco mais. Tem a Carly Hans nas costas. Filhinho, tem que pensar, sô. Nós vai comer CT. Tem que plantar pro CT, sô. Molta, vai ligar aí, Hans. Nossa, achei que tinha caído. Coloquei janela aqui na zélia. Vamos motorar, pera. Boa. Ah, vamos passar a L, vai. Vamos passar a L. Vou esmocar a ligação aqui, ó. Cara, não vê. Esmonto da Liga. Bora, bora, bora. Banguei, só vai, só vai, só vai, só vai. Só ruxa. Peguei o L. Ruxa com dois pés. Pra esses caras se arrependeram de dar fair play, mano. Vou plantar pro L aqui. Cara, tá... Tá não, ele tá aqui na... Tá no palácio guardando. Ele não, ele tá na A aqui, ó. Tá na A, tá na A, seu Zé Ruelo. Tá na A. Tá na A. Tá no CT escondido, Zé. Ah. É, ele tá... Já vai, já vai. Só vai, só vai. Bom, vou bagar. Baguei pra aqui, meu. Baguei pra bruxar. Baguei pra bruxar. Baguei pra bruxar. Você deu pra foi arma. Só baga. Você deu pra foi sacar, cara. Ah. Relax, relax. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Nossa, moei. Meu Deus, eu pinei. Morri na queda, mano. Eu esqueci de tirar. Mano. Mira ele pra nós aí, mira ele. Peguei um ali. Boa. Ah, eu tomei bala aqui. Não era pra mim. Só vai, passa a passar. Todo mundo já pegou dois. Bora, bora, bora. Peguei A. Boa, boa. Felipe, planta pro CT lá. Peguei pra aqui. Peguei pra aqui. Boa. CT, CT, CT é o último. Mercado ali. Tá mercado ali. Ah, ele me ouviu. Cuidado aí. Dá pra perder, hein. Boa, filhinho. Só para a mira. Os caras vão comer, você para a mira. Vai, Hans. Você é leão, Hans. Cadê? Leão de camp. Ó. Ah, você não é leão pra mim, mano. Filhinho, dá um tiro e corre, tá ligado? Abre o filhinho, abre o filhinho. Boa. E aí, G? Boa.